Bom dia pessoal, 9 graus, preparando para sair, pegar aí uns quilometrinhos de estrada. Hoje vamos rodar numa autoestrada, vamos ver como que ela se comporta, como é que é o consumo. Estradas vicinais, velocidade baixa, 90 por hora, passando por dentro de pequenas cidades e trânsito urbano. 4.8 litros para 100 quilômetros, 1.5, 120 cv, lembrando lógico que é diesel. Lugarzinho perfeito para quem tem um S5, dá para encaixar a câmera, encaixar o celular. O custlerzinho, dos dados do rádio de climatização, dá para fazer uma filmagenzinha interna do carro, na boa. Falou, nível de ruído, baixíssimo, dieselzinho, já está aqui a 80 por hora dentro da cidade. Ainda bem que é cedo, muito cedo, não tem ninguém na rua. Colocaram as maletas e vamos para a estrada. Falou! 5.000 RPM, sem ruído. 5.000 RPM, sem ruído. Obrigado.